Fala pessoal, tudo bom com você? Mesmo há tanto tempo no mercado, os anticoncepcionais ainda geram muitas dúvidas. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre essa relação e se você está em risco de agravar o seu quadro de varizes ao tomar as famosas pílulas. Aqui no canal a gente já falou sobre as maiores causas do surgimento das desagradáveis varizes. Vou deixar aqui para você conferir. Nesse videozinho aqui nós falamos que uma das causas mais importantes são os hormônios femininos. Essa também é uma das razões pela qual as varizes são muito mais comuns nas mulheres. Somando-se à ação da genética, elas não favorecem o sexo feminino. Opa, eu sou Felipe Damaciano, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes. E no vídeo de hoje você vai entender mais sobre essa relação dos hormônios e dos anticoncepcionais na formação de varizes e de outros problemas circulatórios. Além disso, vamos falar o que você pode fazer para amenizar a sua situação e não sofrer com isso. Vem comigo! De quais hormônios a gente está falando e por que eles causam varizes? Basicamente, quando a gente fala dos hormônios culpados na formação de varizes, a gente está falando de dois. O estrogênio e a progesterona, conhecidas como hormônios femininos. Os hormônios vão levar algumas alterações nos vasos. Por exemplo, o estrogênio produz alterações nas paredes das veias e altera a viscosidade do sangue, que fica menos fluido. Já a progesterona, ela provoca um fenômeno chamado vasodilatação, ou seja, os vasos ficam mais abertos e dilatados. Isso faz com que o sangue passe com mais dificuldade, assim abrindo caminho para as varizes. Não custa lembrar também que se você gostou da ideia desse vídeo, me agracie com a sua inscrição, que eu estou sempre postando sobre esse assunto e ainda tem muita coisa boa por vir. Então se inscreve no canal para não perder os próximos assuntos. Onde que estão esses hormônios? Na prática, os hormônios em níveis que podem causar varizes, eles podem ser encontrados em três situações. Primeiro, no próprio organismo. Eles são produzidos a todo momento no nosso corpo, especialmente nas mulheres. Em algumas situações, eles podem até estar aumentados, piorando o caso, como no caso do sobrepeso e a obesidade. Segundo, nas terapias de reposição hormonal, usadas quando o corpo sofre muito com as consequências da falta desses hormônios. Isso pode acontecer na menopausa e em outras ocasiões especiais. E terceiro, nos anticoncepcionais hormonais, que podem ser transdérmicos, adesivos, por exemplo, injetáveis ou orais. O anticoncepcional, ele entra nessa categoria, pois é exatamente isso que eles são. Eles são uma dose dos próprios hormônios que causam varizes. Quais características dos anticoncepcionais mais têm relação com a formação de varizes? Os principais fatores formadores de varizes relacionados às anticoncepcionais são o tipo de medicação, quais hormônios que vão estar contidos e a dosagem deles, e o tempo de uso da pílula, também é um fator importante no desenvolvimento de varizes. Por que algumas pessoas que tomam anticoncepcionais não têm varizes? Bom, só o fato de tomar algum anticoncepcional não é certeza de que varizes vão se formar. Geralmente, tem uma junção de fatores ou causas para que isso aconteça. Múltiplas causas somadas, por exemplo, mulheres com predisposição genética para desenvolver a doença e tomam anticoncepcional, obviamente, vão ter mais chances. Depois, não esquece de dar uma passada naquele videozinho que eu deixei aqui no card para você ver quais são essas causas aí, para ver se você sofre com alguma delas. Então, tá ok, mas eu não quero engravidar e também não quero ter varizes. E agora? As pílulas anticoncepcionais também se desenvolveram com o tempo. As pílulas de gerações mais novas, elas são consideradas mais seguras que as das primeiras gerações. Elas são embutidas de mais tecnologia na liberação do hormônio do que na dose pura de hormônio. Por isso, com o tempo, eles têm sido cada vez menos culpados pelo surgimento das varizes. Além disso, como o tempo de uso é um importante fator, se você tem intenção de usar por um tempo mais prolongado, seria interessante avaliar se algum outro tipo de método contraceptivo pode ser adequado para você. Isso é válido principalmente para mulheres que têm tendência a ter varizes e são jovens, que naturalmente elas vão usar o anticoncepcional por mais tempo ao longo da vida. Claro que, tanto avaliar o anticoncepcional mais moderno, quanto outros métodos contraceptivos possíveis para o seu caso, deve ser sempre feito com orientação do seu ou da sua ginecologista. E o que mais eu posso fazer para amenizar a minha situação? Para reduzir as chances de ter ou agravar as varizes, não existe milagre. O melhor jeito é se manter ativa, adotar um estilo de vida saudável e controlar os fatores causadores. Por exemplo, caminhar para manter a circulação sanguínea ativa, manter o peso corporal e evitar ficar parado por muito tempo em peça e movimentação. Também já fiz um outro vídeo onde eu dou várias dicas práticas que você pode aplicar agora para evitar ou amenizar as suas varizes. Vou deixar ele aqui para você conferir também. Sim, além das varizes, o anticoncepcional também tem relação aumentada com a trombose venosa. Por isso, para pacientes que usam pílula, é extremamente recomendado que não fume. Já está programado um vídeo onde eu vou falar mais sobre as complicações, como a trombose. Então, se inscreve agora e ativa o sininho para você ser notificada quando esse vídeo for para o ar. O DIL com hormônio também pode causar varizes? Não! Pelo menos uma notícia boa, né? Os dispositivos intrauterinos, o famoso DIL, mesmo aqueles que liberam hormônios, não são liberados em grande quantidade. E tem uma ação localizada no interior do útero, que é onde o dispositivo fica posicionado. Diferente da pílula, que ao ser ingerida, ela passa do intestino para o sangue e, portanto, eles têm uma ação em todo o organismo. Mais uma vez lembrando, a escolha pelo melhor método contraceptivo ou melhor anticoncepcional é uma escolha conjunta entre você e o seu ou a sua ginecologista. Se você já apresenta predisposição para varizes, ou se já observa aqueles vazinhos aparecendo e está te incomodando, mas mesmo assim o método contraceptivo escolhido foi o anticoncepcional, é recomendado também um acompanhamento com um cirurgião vascular para evitar ou controlar a doença varicosa. Se permita receber ajuda nessa transformação, conta com o seu médico vascular para o tratamento das suas varizes e seus sintomas e viva plenamente. Lembrou de alguém? Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, que talvez você pode estar fazendo diferença na vida dela. E se ficou alguma dúvida sobre o assunto, ou esqueci de falar sobre a sua dúvida, manda ela aqui nos comentários que eu te respondo. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho